Jazz Ghost, tem uma coisa que aconteceu com o Jazz e com alguns outros youtubers, cara, que faz um tempinho já E que, aparentemente, ainda pode tá acontecendo e, sinceramente, eu nunca vi nada igual É tipo, aonde o ser humano vai pra conseguir o que quer, sabe? O meu trabalho é, basicamente, falar sobre coisa estranha na internet, mas isso aqui é realmente bem estranho, mano E olha que eu já falei sobre uma pessoa, cara, que quer virar um cachorro, então, pô, confia Comentários aqui no YouTube, cara, todo mundo sabe que eles podem ser muito incríveis Sabe quando a gente abre um vídeo bem legal, assim, e tem um monte de relato legal, gente contando histórias, sei lá Então, comentários podem ser legais, sabe? Inclusive, eu fiz um vídeo bem recentemente, pessoal, que cada comentário do meu vídeo ia ser equivalente a um centavo doado pra caridade E a gente conseguiu arrecadar 150 mil centavos, cara, isso aí foi muito legal E já já esse valor aí vai ser doado e isso me deixa muito feliz, é sério Mas eu tô falando o lado bom dos comentários Mas, como sempre, o outro lado também existe E eu confesso que eu pensei que eu já tinha visto esse outro lado, sabe? Porque eu já vi pessoas, literalmente, serem quase hackeadas, mano, por conta de comentários no YouTube Isso tava rolando muito na gringa, tipo A pessoa comentava, sabe, um monte de link estranho, assim Por algum motivo esse comentário aí mesmo com um link não ia pra aba spam O comentário meio que ficava lá, não sei como que faziam Depois um espectador aleatório ali, cara, clicava no link Obviamente uma coisa boa não acontecia, não Mas agora, pessoal, já faz um tempo que tão tentando destruir com a imagem do Jazz Ghost e de alguns outros youtubers E o mais incrível disso é que tavam usando, literalmente, os próprios comentários do canal do cara Tipo, que nível chegou, sabe? Bom, bora falar sobre isso, então O vídeo aqui, pessoal, tá sendo patrocinado pela JumpTask Que te ajuda a ganhar uma renda extra, cara, enquanto tu faz alguns serviços pra eles Como, por exemplo, a coisa muito fácil, tá? Tipo, responder pesquisas, sem registrar em sites ou até mesmo testar aplicativo Enquanto tu faz isso, tu vai ganhando a JumpToken Que é basicamente a criptomoeda da JumpTask E o bom mesmo é que não tem limite mínimo de valor pra te sacar Se tu acha que fez pesquisas e coisas suficientes ali, cara, tu só saca e pronto Ou também tu pode deixar a JumpToken, que é a criptomoeda deles, guardada Imagina só se ela se valorisse igual a Bitcoin Eu acho meio difícil, né? Mas vai que... E os primeiros mil usuários que entraram no meu link, pessoal Que tá aí na descrição ou no comentário fixado, vão ganhar 7 dólares Sim, é sério, mano 7 dólares, então entra lá correndo, tá bom? Agora, bora pro vídeo Primeiramente, se tu não conhece o Jazz Ghost ou esses youtubers que eu vou citar Cara, tu tem que entender que geralmente eles têm um conteúdo que quem assiste é mais adolescente ou criança Isso não tem nada de errado, tá bom? É normal, cara, o conteúdo do Jazz é realmente muito bom E eu tava pensando aqui, mano, que eu conheci ele faz muito tempo Eu também era criança, cara Eu acho que ele fazia, tipo, vídeo da construção no Mine Mas enfim O fato do público dele ser mais jovem, cara, é bem importante Porque quanto mais jovem, mais suscetivo a gente é em acreditar em mentiras Ou simplesmente ler uma coisa e pensar Pô, tá escrito ali, então é verdade No ano passado, o Jazz, ele tweetou isso aqui Que tinha basicamente uma onda de pessoas que estavam fazendo um monte de spam e comentários assim De uma forma totalmente mentirosa E que no dia que ele tweetou isso aqui, cara, comentaram até Jazz Ghost sendo racista com o escrito E ele falou que aquilo ali não era nem mais um clickbait, era na verdade um crime E agora eu fiquei pensando o seguinte, mano Eu me imaginei com 10 anos ali, cara, assistindo o Jazz, sabe? Tranquilão, cara, e do nada eu vejo um comentário assim com um monte de like Jazz Ghost foi racista e sei lá o quê Eu não sei vocês, mano, mas eu ficaria pensando, tipo Será que eu quero assistir um youtuber que é racista? A resposta, mano, vocês já sabem, é claro que não E daí tu acaba perdendo um monte de inscritos do nada Por conta de nada, porque tu não é, tu não fez nada Até imagina se uma mãe ou um pai lê um comentário assim E tipo, bane o filho de assistir, sabe? Por nada também, porque a pessoa não sabe o que que é Acontece que esses comentários aí, gente, não são feitos de nada de forma aleatória Tipo, ah, o Jazz Ghost é tal coisa e sei lá o quê Não, geralmente esses comentários aí são seguidos de alguns links A pessoa escreve algo pra chamar atenção, sabe? Mas o link tá ali E a pessoa que comentou, na verdade, quer que tu mesmo clique no link O que geralmente acontece quando tu clica no link e tu vai pra outro vídeo no YouTube Um vídeo basicamente nada a ver, que nem esse aqui E sim, esse vídeo aqui que eu tô vendo era realmente de um comentário desses tipos Mas tipo, não tem nada a ver O vídeo não tem relação a nada com o Jazz Acontece que esse cara aí, mano Tava tentando divulgar o canal dele Fazendo esse tipo de comentários no canal do Jazz, por exemplo Vai tá totalmente censurado Porque eu não quero gerar um hate a mais assim pro cara, sabe? Até porque, na verdade, ele não posta vídeo faz um bom tempo Mas sim, acontece que esse cara e muitos outros Eles tão tentando divulgar o canal deles, mano Fazendo esse tipo de comentários E será que eu preciso falar que isso é errado em bilhões de níveis? Não só porque tu tá falando muito mal, absurdamente Criando uma mentira de uma pessoa Pra divulgar o teu trabalho, mas também, sabe, não faz sentido Tu acha mesmo que alguém que clicou no link, cara Porque achou que o Jazz era sei lá o quê Vai te acompanhar, mano Sendo que tu tá falando de uma coisa nada a ver também É claro que não, sabe? A pessoa só vai entrar e vai sair Na verdade, isso aí é muito ruim pro teu canal Por conta do tempo assistido Na moral que eu acho que essa aí é a pior estratégia Que eu já vi na minha vida, mano Pra crescer um canal, sabe? Nada faz sentido Mas fazer o quê, né? E daí tu pode falar que é só o YouTuber banir, cara Certas palavras ali ou frases, né No teu canal Que tá resolvido Mas é, mais ou menos, cara Assim e não Assim, tu basicamente tendo um canal no YouTube Tu pode configurar ele E uma das configurações que tu pode fazer É banir palavras ou frases Cara, o que tu quiser Que ninguém comente nunca, sabe? Isso aí é muito padrão, cara? Entretanto, algumas pessoas encontraram um jeito de burlar isso Meio que, na verdade, todo mundo faz isso Tá ligado? Porque tem alguns sites que escrevendo algumas palavras Elas viram outras coisas Tipo esse site aqui Imagina só que eu dei bloco na palavra rato no meu canal Por algum motivo Se alguém comentar rato, cara Vai direto pro spam, então, né? Mas se alguém vier nesse site Ou em qualquer outro E botar a palavra rato Talvez, sei lá, cara Em negrito Ela vai conseguir comentar a palavra no meu canal tranquilamente Porque eu não bloqueei a palavra em negrito Tá ligado? Ah, mas toche Daí é só bloquear todas as palavras normais E também em negrito Não, mano Porque tu pode comentar em mil jeitos diferentes Tá ligado? Eu ia ter que ficar o mês inteiro Bloqueando um bilhão de palavras Não tem como Tem outras pessoas que ainda comentar absurdos assim Cara, com um monte de caracteres aleatórios ainda O link que ela bota É realmente uma tentativa de exposed Eu já vi várias tentativas assim Cara, tipo um canal criado hoje, sabe? E a voz do cara é tipo do Google Tradutor Ou a voz modificada É até engraçado, daí é tão ridículo Na época que o Jazz reclamou disso aí Cara, vários youtubers também reclamaram Na publicação dele Que realmente meio que tava acontecendo com todo mundo Como hoje em dia Meio que 99% dos youtubers Bloqueiam o link, sabe? Nos seus vídeos É mais difícil de aparecer, mano Mas não significa que eles não tão tentando Isso é muito doideira Eu fui na aba spam do meu canal Sinceramente Eu achei que não ia ter nada, sabe? Mas eu encontrei alguns comentários Tipo Gente, vocês viram esse exposed? E daí o cara bota com o link Mas tu clica no link E é simplesmente uma coisa nada a ver Como sempre, sabe? Então, mano Por que que essas pessoas acham Que vão crescer no YouTube fazendo isso? Tudo bem que sempre tem pessoas Que comentam realmente Querendo chamar atenção É uma visibilidade muito grande Geralmente comentar num vídeo, sabe? Sempre tem as primeiras pessoas Que comentam no meu vídeo No vídeo dos outros youtubers E essas pessoas Realmente querem ganhar inscritos Geralmente Não é errado assim, sabe? Quando tu não tá fazendo algo errado Obviamente E dependendo, cara Se tu tá comentando realmente No mesmo grupo de pessoas Que te assiste Tipo Imagina que um canal de opinião Por exemplo Comenta em outro canal de opinião Quem assiste um vídeo meu Pode assistir um vídeo De outro canal de opinião Então vale a pena um comentário Talvez, tá ligado? Não é o fim do mundo É isso que eu quero dizer Mas realmente, cara É muito sujeira mesmo Tu querer diminuir A credibilidade de alguém na internet E sabe O trabalho dela, mano Até mesmo cometer um crime Como o Jazz falou Pra te divulgar um vídeo teu Que simplesmente a pessoa Vai clicar e vai sair Um segundo depois Cada visualização, cara Não vai valer nada Eu nem tô falando monetariamente Mas tipo Não vale nada, mano Pra que tu quer Sei lá, mano Se destruir, sabe? Sim, obviamente O Jazz Ghost não merece isso Cara Nenhum youtuber merece isso E a próxima vez Que vocês verem comentários assim Mano, só ignora Dá dislike no comentário Mano, sei lá Denuncia Porque imagina se um comentário Assim fica no topo, mano Quando tu percebe Tem um monte de inscritos Tipo Achando que tu é Algo que tu não é Só porque alguém Quer se promover Que loucura, hein? Eu vi o Faye falando sobre isso Então se vocês quiserem Passar lá no vídeo dele Mano, passe lá, tá bom? Ele também tem um canal Deu comentário Então é isso Se inscreve, dá like Comenta Tchau